Música 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 Ê! Ó praira! Vou segurar para baixo. Eu vou te dizer uma coisa, não é fácil. Põe em posição certa. Tá? E esta puta não descobre cá. Ótimo, eu estou com a cara cá para cima. Pega o colhermado! Pera aí! Vai também fica, também fica. Pera aí, grande! Tá se mexendo no jornal uma coisinha, mas é devagar. Vai lendo espanho, mas vamos para baixo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O tabaco vai ser ali. Vai, vai, vai.